Primeira City com Disney a ter spin-off Foi a primeira série do Disney Channel a gerar um spin-off direto, Cori na Casa Branca personagem Victor Baster. Rondel Ceridan, que interpreta Victor Baster, apareceu em Raven's Home, como avô dos filhos de Raven em reconhecimento da crítica. A série foi elogiada pela crítica por sua abordagem inovadora e divertida participação de celebridades. Celebridades como David Henry e Juliette Goglia tiveram participações especiais na série Referências Culturais. A série frequentemente fazia referências a ícones culturais e tendências populares da época elenco recorrente. Alguns membros do elenco recorrente, como Adrienne Bailon, que interpretou Alana, também eram amigos de Raven na vida real humor visual. O humor visual, e as expressões faciais exageradas de Raven, foram um dos destaques da série questões sociais. A série abordou questões sociais importantes, como discriminação e aceitação, de maneira leve e acessível reprise no Disney+. As visões da Raven, está disponível.